Tá, você começa, hein? Pera aí. Ô, Pedrão, tudo bem, querido? Pô, eu tava querendo mesmo falar com você, né? É. Então, a gente tava conversando, né, o pessoal da tribo Maybe, um get-togetherzinho assim, pra falar do condomínio, das coisas que tão rolando. E aí começaram a surgir questionamentos. Aí falaram, ah, Lapuã, você que é mais colado com o Pedro, tem uma relação mais bacana com ele, ah, por que você não procura saber lá? Ah, no dia do coelho, lembra do dia do coelho? Que choveu, lembra da chuva? Foi nesse dia aí. Calma logo! Calma, que eu tô falando, mas que coisa insuportável. Presta! Bom, aí, porque assim, dúvida pra mim é um negócio que eu gosto de falar. Pera aí, eu vou lá perguntar pra Cabral, porque Cabral é meu brother. Ah, perguntar, porque a dúvida é uma coisa. Olha só! Quando que vocês vão embora? Tá vendo, é assim que fala. É, como então? Porque assim, parece, não parece ser que a gente não gosta da presença de vocês, então não tem nada a ver com isso. Até falo pra ela direto que, porra, Cabral é um irmão pra mim. Eu falo? Cabral é um irmão pra mim. Agora, o que eles querem é a previsão mesmo, grosseira, de quando você estaria pensando em tomar rumo mesmo, porque já faz quatro meses que vocês estão aqui. Entendeu? E aí eles estão meio nessa ansiedade, assim, pra saber. A convivência tá sendo rica pros dois lados. Você gostou de galinha? Conhecer galinha? Não, eu gostei. Gostou de conhecer galinha? Gostou de conhecer sapato? Foi tudo Pedro que trouxe. Então você não fala assim. Mas é que tá atrapalhando. Não, não tá atrapalhando. O que a gente come, não? É... Está sendo invasivo. Invasivo um pouco. Não, invasivo muito. Porque deixar a toalha molhada em cima da rede não é atrapalhando. Isso é a picuinha sua. Ah, tá. É picuinha minha. E a comida que não ajuda. Tá gostosa da maçã? É da gente. É nossa. Entendeu? Aí tem a coisa da água que gasta. Não, água não gasta. Água de rio, água gasta. É do rio, mas gasta! Tem a questão que não ajuda também. Não, mas isso é cultural dele. Você que é uma bruta... É uma outra coisa. Você que é uma bruta. É uma bruta. Agora eu sou a bruta. E não entendo de cultura. Ele é um capitão dos margens. Agora, realmente, o que eles disseram e eu entendi pelo ponto de vista deles é... Não é sentido muito o ímpeto de ajudar. Coisa do... Ah, sei lá, por exemplo. Tá de bobeira? Tem uma oca pra fazer. Aí um índio que tá carregando pesado. Vou ajudar o índio a passar com o pesado. Um murango que você cata... Tem uma previsão da partida? De quando... Não fala assim. Não vou falar como? É que o seguinte. A mãe da Potira está vindo ficar com as crianças. Minha mãe também vem da tribo dela. É um negocinho que a gente faz todo ano. Coisa simples. Só a gente. Só a gente. Exatamente. Família. Galera que começou mesmo, sabe? É a primeira turma. Tá invadindo a privacidade. Não é assim que tá invadindo a privacidade. Aqui tem um monte de espaço. Dá pra todo mundo ficar junto, legal, bacana. Tem espaço, mas não tá vindo pra Índia? Eu sei. Vai pra Índia, segue o caminho. Tá, esse é um ponto que eu tenho que concordar. Porque quando vocês chegaram aqui, vocês jogaram mais nesse conceito de ficar um pouquinho e tomar um banho, comer um negócio, lavar a roupa, um lanche e pum. Continuar o passeio de vocês. Foi legal, foi importante. Trouxe pra gente, por exemplo, o espelho, que eu achei muito legal. A gente enjoou na primeira semana porque a gente pensou que mudasse, mas não muda. Fica aquela mesma imagem, aquela coisa. Mas faz o seguinte, a gente tem pau-brasil a dessa. Leva pra vocês. Tem umas pedras douradas ali que não orna com a gente. Leva tudo. É souvenir, é lembrancinha pra vocês. Pode ser e vai embora? Pode. Tá tudo bem? Ei. Ei. Ah, não. É Cabral, né? O que você acha? É Cabral ainda. Você... Se o Cabral volta, você volta a fazer aquelas coisas que você fazia comigo? Porque o barco dele não saiu ainda. Você pode ir lá. Cabral! Cabral! Cabral!